bom dia meus amigos amigos do canal lote da benção os meus inscritos bom dia para vocês tá bom pessoal vim mostrar aqui o final a finalização do muro ficou pronto eu fiz um vídeo outro vídeo mostrando que estava no início aqui pessoal estou mais ou menos no meio do paredão olha só pessoal que moro ficou top pessoal ficou muito bom viu olha aqui vai lá no final mas aí pessoal esse já ficou pronto tá acabado já deixa piscado como mesmo agora vou mostrar para vocês o outro o outro a outra lateral que a gente está fazendo pessoal vou indicar para vocês o canal de uma pessoa amiga muito amiga humilde uma pessoa de deus pedir para vocês os meus inscritos que vai lá no canal dela se inscreva lá ajuda ela é a leila lima pessoal leila lima uma pessoa de deus super boa pessoal ajuda bastante tá bom aqui é outro muro outra lateral que já está aqui com quatro fiadas pessoal olha só olha vai lá na frente e aqui é outra lateral vai lá pedreiro tá ali mandando ver pessoal o pedreirão tá aqui garrado aqui que eu vou te contar para vocês uma animação total né pedreiro você vai parar no youtube de novo é a segunda vez você vai para o youtube viu pedreiro quer falar alguma coisa aqui pedreiro vamos aqui ó só rochando aqui um tijolinho aqui ó trabalhando com o nosso patrão donizete e na sombra ainda viu pessoal na sombra olha só não trabalha no sol ganha pouco dinheiro é esse pedreiro aqui já costumou levar meu dinheiro gente ele leva mesmo de moto pra ele leva é tudo de ser sem nada aqui pessoal tô vindo aqui com os fundos aqui ó é um bom pedreiro pessoal tiver alguém por perto aqui de mim aqui que precisar de um pedreiro pode procurar porque esse aqui eu garanto e o serviço dele aí vem até aqui no final pessoal aqui é o chiqueirinho onde tem meus porcos tá ali engordando daqui a pouco a gente vai ter que abater eles para poder alimentar né pessoal aqui passa aqui por trás ó vai lá na frente aqui já é o lote do vizinho pessoal do outro vizinho que tô dividindo com ele olha pessoal os outros pedreiros o outro pedreiro com ajudando tá lá na frente trabalhando tá ok meus amigos um super abraço para todos vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo tá ok meus amigos e aí e aí e aí e aí Obrigado.